Confira a quarta e quinta da carne do Diga Supermercados. Vem comigo aproveitar. Sobrecoxa pacote congelado no clube, 8,68 kg. Corte mineiro no clube, 11,98 kg. Bisteca suína no clube, 13,98 kg. Cupim bovino no clube, 26,89 kg. Linguiça de churrasco aurora no clube, 15,89 kg. Cadastre-se no clube Diga e comece a pagar menos em suas compras. É gratuito! Diga Supermercados, nossa família pronta pra atender a sua. Vem pro Diga!